Meu nome é Léo Almeida, eu nasci na Gamboa, no Rio de Janeiro, cresci na Baixada Fluminense em Duque de Caxias. Eu sou artista visual, eu fui estudar na Europa, eu morei em Paris, ainda vivo entre o Rio e Paris, eu fui estudar cinema na São Borne, no Rio de Janeiro eu estudei artes visuais na UERJ. E a minha pesquisa e o meu trabalho, eu costumo dizer que ela parte muito da falta. Eu falo que eu nasci duas vezes, porque as coordenadas do meu lugar de nascimento são as mesmas coordenadas do Cais do Valongo, que foram os maiores entrepostos, os maiores sítios, os maiores lugares de comercialização de pessoas escravizadas durante o século XIX, no Rio de Janeiro. A Chia Ciata, ela foi a primeira personalidade que eu retratei por uma série que eu comecei, que é a série da Vogue. A história é que basicamente a minha irmã, ela estudou moda, então em casa tinha várias provis e várias revistas da Vogue, uma coleção de revistas da Vogue. E eu precisava de algum suporte para trabalhar, então eu comecei a trabalhar com o conteúdo chamado material, que foi a revista da Vogue. E a primeira camada foi o meu exercício intuitivo de apagar a revista para testar a cor preta. E eu comecei a identificar que dessas revistas não tinham pessoas negras nas revistas que passavam pela minha casa. E isso já foi um ponto para mim. Eu já retratei a gente a Ciata, a Maria da Câmara de Oliveira, que entram para a série da Vogue, e até que a Vogue me faz o convite para fazer uma das capas para a revista. Eu fiz a capa que é considerada histórica, porque eu fui para a Vogue comemorando o centenário do modernismo. Hoje eu fiz essa capa, onde eu trago personalidades históricas que se encontram nessa capa. O Brasil, a história afro-brasileira se inventou através da tragédia. Então tem alguns trabalhos muito importantes para mim, que foi essa capa da revista Vogue. Tem um trabalho muito importante também que faz pensar o imaginário, que é o imaginário de identidade brasileira, que é um trabalho de 2021, que é o mais importante de inventar o Brasil que nós queremos, que acabou se transformando numa série também. Eu gosto, partindo desses trabalhos de tempos diferentes, de momentos diferentes da minha trajetória, um dos trabalhos mais recentes que desencadeou nessa série de imigração, de pensar o recôncavo baiano, dessa diáspora de dentro, é a nossa senhora do Rosário dos Pretos. É um trabalho que eu, visualmente, esteticamente, em termos de processo, eu gosto muito, e ele desencadeou nessa nova série. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho